O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O amor vai ter que samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O amor vai ter que samba De samba pra gente sambar Deixe o samba morrer Não deixe o sol acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E o sonho estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhes que você tinha Eu tomei o ano inteiro E ela girou Deixe lá pra mim Chegou O morro foi feito de samba E ela não Deixe lá pra mim Eu chorei Pobre vida, eu chorei Não pensei que um dia Acabou, achei que eu tomei Mas chegou 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 O morro foi feito de samba E o morro foi feito de samba No ar Estrela No ar O sonho não quis A se falar O morro foi feito de samba No ar O morro foi feito de samba No ar O morro foi feito de samba Eu queria Pai, mão, ouro de vida Coração, desejo assim A dor, tenta de lutar Não sai para ter, só se entregar A vez de envelhecer, não estou dando nem medo Pai, mão, ouro de vida Não sai para ter, só se entregar Não se abate, só se entregar A vez de envelhecer, não estou dando nem medo Pai, mão, ouro de vida Pai, mão, ouro de vida Não sai para ter, só se entregar Não sai para ter, só se entregar A vez de envelhecer, não estou dando nem medo Pai, mão, ouro de vida